Glória a Jesus, aleluia, glória ao grande Rei Glória por todo o sempre, a Cristo eu darei Ele me tem conduzido, com fé e com amor Neste caminho de vida, glória ao bom pastor Glória a Jesus, aleluia, eu sempre cantarei Glória a Jesus, aleluia, nele prosperarei Receberei sempre forças do meu bom Salvador Para em todo momento, lhe tributar louvor Glória a Jesus, aleluia, por minha salvação Glória e honra ao eterno, e minha gratidão Benecedor é meu mestre, te receber louvor Pois me dará vitória, por seu imenso amor Glória, glória a Jesus, o meu pastor fiel Glória ao Salvador, Cristo Emmanuel Glória, não cessarei, pegar ao detentor Minha alma engrandece ao meu eternal Senhor Escrevei Jesus, o nosso Esposo divino Escrevei Jesus, o nosso Esposo divino Vamos todos juntos vigiar Ó que paz celestial Sentirá quem prepara Se encontrar Jesus, o nosso Esposo divino Jesus, o nosso Esposo divino Jesus, o nosso Esposo divino Estejamos bem Estejamos bem atentos Pois Jesus virá Sobre as nuvens, glorioso aparecerá Seus fiéis recolherá E a glória e o nosso Esposo divino E a glória prometida E a glória prometida nos levará Jesus, o nosso Esposo divino Jesus, o nosso Esposo divino Para as portas levará os céus Encontro glorioso Para os santos do que peste Deus Tua lâmpada não deve se apagar Tua lâmpada não deve se apagar, irmão O azeite da palavra ter será dos céus A Jesus se juntarão Os prudentes que serviram ao grande Deus Jesus Cristo, o nosso Esposo divino Para as portas levará os céus Encontro glorioso Para os santos do que peste Deus Manda, ó Senhor do céu, fogo santo ao povo teu Manda-nos teu poder Fogo que destrói o mal Fogo santo celestial Manda-nos teu poder Manda-nos o teu poder O poder renovador Pelo teu imenso amor Vem, Senhor, selar teu povo Com o amor do amor Vem, Senhor do céu, venha. Vem as bênçãos, derramar e os que dormem, despertar Manda-nos teu poder E das nossas vidas faz testemunho eficaz Manda-nos teu poder Manda-nos o teu poder O poder renovador, o teu imenso amor Vem, Senhor, selar teu corpo Com o povo consolador Vem nos dar as orações, visitando os corações Manda-nos teu poder Em constante comunhão, esperamos o almoço Manda-nos teu poder Manda-nos o teu poder O poder renovador, pelo teu imenso amor Vem, Senhor, selar teu corpo Com o pleno consolador Oh, irmãos por céu, ouvemos A Jesus, ó Rei da glória Pela sua graça temos Nos combates da vitória Oh, consolador divino Traz, celeste, santo ensino Glória a Deus que fez os céus Mandou o salvador Oh, irmãos já adotados Oh, irmãos já adotados Em doemos doce canto A Jesus, ó Jesus por nosso amado E a Deus três vezes santo O seu nome exalvemos E seus feitos proclamemos Glória a quem nos libertou E nos purificou Oh, irmãos patricios somos No seu santo amor guardados Do pecado escravos fomos Mas por graça libertados Consolados jubilemos Paz com Deus agora temos Santo, santo é o Senhor Autor da salvação Meus irmãos a Deus novemos E a Cristo exalvemos Oh, o Espírito da graça nos traz O seu amor Meus irmãos a Deus novemos E a Cristo exalvemos Oh, o Espírito da graça nos traz O seu amor E a Cristo exalvemos Amém Amém Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto